Asegurar qualidade de vida para os cidadãos e sustentabilidade para um crescimento ordenado no futuro. Este foi o debate gerado no encontro organizado pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. As ideias giram em torno de transformar a capital do Estado em uma cidade mais humanizada. Uma cidade que consiga compatibilizar desenvolvimento com valores humanos é a cidade do futuro. A cidade do futuro não será a cidade da tecnologia, a cidade dos Jetsons. A cidade do futuro será a que reencontrará o espaço para a dimensão humana. Após as palestras, serão iniciados os trabalhos dos grupos, de onde surgirão as propostas para a conferência estadual e para o Ministério das Cidades. Será criada uma comissão formada por nove delegados, pessoas do poder público e da sociedade civil, que representarão a cidade nos encontros estaduais e federais com projetos em busca de recursos financeiros. Conciliar moradia popular, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e principalmente a preservação da paisagem. Eu tenho tido muita esperança de que isso realmente, a partir de agora, não só desse evento, mas de discussões que a gente vem tendo, e de consciência mesmo administrativa e pública e principalmente social, que realmente comece a pensar a cidade do futuro e que ela seja mais humana. A gente espera que no prazo de um ano exista alguma daquelas coisas que mais preocupam a população, dentro de nossa área de atuação. Se a gente pergunta para a população, a questão da mobilidade, a questão do engarrafamento, do caos, como se fala da cidade, é uma coisa que está colocada de modo permanente. Então, nisso nós vamos atacar. O objetivo é mudar o quadro com ações planejadas e projetadas já a partir do ano que vem. É uma proposta urbanística, como há muito tempo a cidade não vê, estabelecida para ser referência em processos como a Conferência das Cidades e na elaboração do plano diretor participativo de Ferranópolis. Obrigada. 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 Obrigada.